E a Caixa Econômica Federal liberou hoje a entrega das chaves de 677 residências do Conjunto Habitacional Porto Real 2, em Aracatuba. Os imóveis são do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias contempladas são de baixa renda e recebem até R$ 1.800 por mês. O prefeito de Aracatuba, Dilador Borges, e a vice Edna Flor participaram da entrega ao lado de representantes da Caixa e da construtora dos imóveis.